Uma mensagem muito forte. É incrível como a sensualidade está aumentando e a santidade diminuindo entre muitas comunidades que se dizem cristãs. Só que tem uma coisa, o verdadeiro e legítimo povo de Deus continua sendo o mesmo, fiel, dedicado, temente e trabalhando pelo crescimento da seara do seu Senhor. O que acontece é que tem muito joio se vestindo de terno e colocando véu na cabeça. No entanto, Deus já sabe das reais escolhas de cada pessoa e no peneirão do último dia, todos os que pensam ter enganado ao Criador, tendo um pé dentro e o outro fora da igreja e da comunhão divina serão lançados ao castigo eterno. Essa mensagem é para ti, que apesar de tantas tentações e ofertas mundanas te cercando, retens tua sinceridade a Deus e o serve com grande esforço, amor e honestidade. Ele te diz, eu te guardarei e te livrarei de todo o mal e cumprirei os bons desejos do teu coração. Virei ao teu encontro quando clamares por socorro e estarei contigo onde quer que andares, guardando meus preceitos e justiça. Conheço-te bem e sei que és limpo de mão e puro de coração, por isso te abençoarei, aplanarei e iluminarei os teus caminhos, nunca deixando-te sem guia e direção, mas sempre bem localizado com a ajuda e orientação da minha palavra. Queria eu que todos a quem chamo de filhos estivessem aptos para herdarem o meu reino, contudo, pelo que os meus olhos contemplam, pouquíssimos chegarão às minhas moradas, pois já adulteraram o passaporte celestial que a eles entreguei e desmaiados ou anestesiados pelo pecado não se arrependem de suas obras más. Porém, tu, se permaneceres na fidelidade, guardando meus mandamentos e conselhos, nada nem ninguém desta terra te roubará a coroa da vida eterna que eu mesmo, o justo juiz, colocarei em tua cabeça. Fica firme e seja sempre trigo e quando enfim chegar a colheita, te coloco em meu celeiro, à minha direita, te chamo pelo nome, te mostro a minha face e dou-te a glória dos céus, habitação eterna dos meus verdadeiros servos e soldados de meu filho Jesus. Vencedores que foram na luta contra as hostes da maldade e de mamão o rei deste mundo que cada dia a mais vai se perdendo em suas abominações. Até breve e preparai-vos, meus filhinhos, até o arrebatamento de minha amada e santa igreja na terra. Tchau! Tchau!